Vivo tipo um rockstar E esse drip nem dá pra negar I don't like a body, I don't like a me Headshot com esse hit Ligo o Trent e mato o beat Ando só com gente free Só dois gelos nessa chi 4 gramas de hachi 2 de liquor for the beat Sente o tom, sente meu drip Sente drip Sente drip '. Oôoooooooooo Oôooooooo Oôoooooo Meio todo mundo junto aí não. É ma que vem Esse aqui. Oka eu colim n' no rolete as bebida interessantes. O que vocês querem ver? Chegamos! O clink dela era azul e cheirava desinfetante. O que vocês querem ver? Chegamos! 6 Oôació A lua cheia aclarou as ruas do capão Acima de nós só o cap avião Aê! Cê é cuzão, entendi que cê perde Pois não faz improvisação A lua cheia clareia na rima que cê sabe Acima de nós só o governo cobre Com avião da FAB Não pode pá, agora cê morreu Cê sabe, falou merda e cê já comprometeu Avião da FAB demorou, não se piflico Eles é avião da FAB O seu é o da fábrica de bico Então, você até já volta e eu duvido Quero ver cê pegar Nós que tá chevete com nitro Chevete com nitro, pode pá Cê sabe que agora, meu mano rimando Eu vou te matar Fábrica de bico, agora no asato Sou zóio de sandera e eu não sou zóio de gato Não é zóio de gato, aí perdeu de novo No felin de aço do fútil Cê perdeu o poder de fogo Então, cê até de aprende a contar ou aprender Cê sabe, mano, que eu mato você Pegue o poder de fogo, agora na improvisada Pegue o poder de fogo, porque a mente é congelada Então pode pá, congelada, vou somar Cê sabe, cê é muito sério e eu vou te matar Ele é o Trap Star, tô de ice, vou te deixar congelado Filho, eu sei se fudeu, porque nós nasceu deste lado Então, entende que aquilo é capaz É porque é deste lado da ponte que corre mais Não é Trap Star, agora... Ei, ei, ó, ei, ó Não é Trap Star, agora não improvisou A mente congelada, porque foi com a fria como é dor Então pode pá, aqui cê não somou Cê sabe, cê é muito fraco e não improvisou Primeiro rock, e aí, família? Alô, é isso aí Ai, calma, calma, não falei votação, cara aí Por que vocês estão saindo aqui, velho? Já foi o doido, até nós agora Não, mas votação pros bairros, né? Por favor, obrigado Obrigado, vai lá, Cleus, muito obrigado, velho Aí, família, por quem começa, é muito barulho pras rimas de Dox Creus Dox 1x0, agora sim, Refel e Clive Segundo round, vamos lá, garotada Levanta a mão Levanta a mão E se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Ribe, Ribe, Ribe Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura Grita Ribe! 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 Ribe Ei, ei Oh, oh, oh Cê sabe que cada batalha eu levo como se fosse um campo Trio tá ligado? Cê nem improvisou Pois sua batalha, cê deu caô Cada batalha é o campo do meu time e a camisa cê não se roubam Tá bem tranquilo e cê não vai puxar o capete E no time que nós joga cê não serve pros colete Entende? Cê sabe? E não te abala Colete é só pra jogar bola, quatro linhas, não pra bala Pode pá, esse cara afala essas merda Não adianta tudo, é cê falha do improvisado Cê fala suas merda, cê quer fazer intercalada Eu joguei tanto em campo e deixei o intercalado É deixar o intercalado com essa rima E para que cê não tem disciplina pro cê rimar no momento Fazendo intercalado, o inter aqui não tá calado Lateral é meia boca, cê errou seu cruzamento Ele fala, Zé, que aqui eu não tenho disciplina Truta, cala a boca que você se fudeu Já que minha essência é de favela, cê sequela Eu vim da favela, mandamento, quem faz sou eu Que favela que cê é? Então entende agora, cê provou que cê é Zé A lei que faz é você, cê é cobrado na rua Hoje cê se fudeu, quem disse que a quebrada é sua Pode ir pra, ele fala até que eu sou o Zé Puta, cê tá ligado que eu não tenho medo Na batalha eu mostro o enredo Eu sou o Zé, você é o rei Por isso que hoje cê morre cedo É, morro cedo, aproveitei tudo que eu pude Eu fiz as minhas vidas, aproveitei minha virtude Eu curti o que eu quis, eu fui um pouco louco Eu voltei com uma merré que te deu a surra de troco Aê família Muito bom, muito bom Aê, por hora de quem começou, muito barulho pras imagens de Clive Refel Clive Refel 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 e Docs, próxima fase rapaziada Muito barulho pra Clive e Creus, por favor Sente, drip 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 Sente, drip